E aí, você vai de Amazfit GTS ou de Amazfit GTR? Esse combate a gente vai ver no vídeo agora. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro e hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses dois smartwatches aqui da Xiaomi, que é o Amazfit GTS e o Amazfit GTR. Vou fazer um comparativo direto aí entre os dois pra gente ver as sutilezas que separam um do outro. Como os dois são muito próximos em termos de preço, em termos de desempenho, em termos de funcionalidade, eu vou fazer um comparativo aí bem de pertinho pra que a gente possa ver as sutilezas que separam um do outro, o que já adianto quase nenhuma. Então pra mostrar pra vocês esse comparativo, eu vou mudar aqui o ângulo da câmera pra que a gente possa pegar de mais pertinho. Bom galera, então vamos começar aí nosso comparativo entre o Amazfit GTS e o Amazfit GTR, tá? Lembrando aí pra início de conversa que ambos são a prova d'água de 5 ATM. Quais seriam então as principais diferenças entre os dois aparelhos? Principalmente e sobretudo, talvez, o visual, tá? Vocês dando uma olhadinha aqui dá pra ver perfeitamente que o visual de um e de outro são completamente diferentes. Esse aqui é redondinho, esse aqui é mais quadradinho, né? Eu prefiro particularmente o Amazfit GTS, o visual dele, mas em termos de funcionalidades propriamente ditas, ambos são praticamente idênticos se não forem idênticos. Bom, então dando uma olhadinha nas funcionalidades dos dois aparelhos, a gente vai ver aqui, ó, aqui puxando pra baixo, tanto de um quanto de outro, a gente vai encontrar basicamente aí o mesmo menu, tá? A primeira opção dos dois é a lanterna, onde você consegue fazer os dois aparelhos aqui ter uma iluminação, né? Uma... simular, na verdade, uma espécie de lanterna. Isso aqui é pra momentos em que você estiver completamente sem luz, você poder usar esse recurso. Depois você tem a opção de brilho de tela, que os dois são a mesma coisa. Você vai ter aqui o modo não perturbe nos dois. Você vai ter aqui o modo de bloqueio de tela nos dois. A única coisa que o GTR vai ter aqui a mais nesse primeiro menu é essa opção aqui de economia de bateria. Partindo novamente aqui da tela principal dos aparelhos, se a gente puxar aqui pra esquerda, tanto em um quanto em outro, a gente vai ter aqui a quantidade de passos dados ao longo do dia, tá? Esse aqui eu utilizei hoje, então ele computou esses passos aqui. Esse aqui eu não utilizei. Tá zerado porque ele só computa os passos do dia. Quando dá meia-noite, zera tudo pra que você reinicie o processo de monitoramento, tá? Então é interessante que você pareie os seus dispositivos antes de meia-noite pra que eles possam transmitir as informações pro seu smartphone, tranquilo? Então continuando aqui, os dois puxando pra esquerda, no primeiro momento tem essa telinha aqui. Se a gente puxar de novo pra esquerda, os dois apresentam exatamente o frequencímetro. Voltando aqui pra tela inicial, se a gente puxar agora pra direita, a gente vai ter o frequencímetro iniciando tanto em um quanto em outro, e depois a gente vai ter os passos novamente, tá? Então volta lá pra tela inicial de novo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha propriamente nas funções que cada um deles pode fornecer aí pra gente. Você pode ver que o menuzinho inicial é idêntico nos dois, tá? A única diferença que você deve estar percebendo aí é que no Amazfit e GTR tá tudo em português, enquanto no Amazfit e GTS essas informações ainda não estão disponíveis em português, tá? Isso aí talvez em algum momento venha numa atualização futura, mas por enquanto é esse o cenário. Então nesse ponto o GTR sai na frente aí por já fornecer esse menu em português. Bom, então como vocês podem ver, os dois tem o mesmo tipo de menu, vou acessar aqui a função status, ó, função status no GTR, vamos pegar a função status no GTS também. Como eu já utilizei o GTS hoje, aqui a gente vai ter algumas informações, tá? Opa, saí da tela, vamos entrar de novo nela, ó. A gente vai ter aqui algumas informações já estabelecidas, enquanto aqui, como eu ainda não fiz nada, tá completamente zerado. Mas isso aí é basta utilizar para que você tenha acesso a essas informações também. Como segundo item, a gente vai ter aqui o painel 12 smartwatches. Isso aqui é para quê? Isso atribui uma pontuação aos exercícios que você for desempenhando ao longo do dia. Isso aqui é como se estabelecesse uma pontuação diária para que você alcance ela ou tente alcançar essa pontuação diariamente para você se manter em forma, tá? Teoricamente, você alcançando essa pontuação, você estaria dentro dos parâmetros para manter a sua saúde aí dentro daquilo que a gente espera que ela fique. Então, isso aqui parece que é baseado em estudos reais, tal, tal, tal. Ainda não me aprofundei muito nisso. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é interessante porque ele fornece uma situação onde ele cria meio que um joguinho para você, né? Tipo, vou fazer o exercício tal, vou ter tantos pontos, vou fazer o tal, vou ter tantos pontos. Quanto mais intensidade o exercício tiver, mais pontos você vai ganhando. E assim sucessivamente, tá? Embaixo, a gente vai ter o frequencímetro, que é idêntico nos dois aparelhos aí. Opa, passei demais aqui. Vamos trazer para a próxima opção aqui, tanto em um quanto no outro. Então, aqui você pode ver que os dois têm o mesmo tipo de menu ainda. Exercício em um e aqui está em inglês, mas também é exercício. Os dois monitoram os mesmíssimos tipos de exercícios, tá? Nada de diferente, nem em um, nem em outro. São exatamente os mesmos exercícios monitorados em um, são monitorados pelo outro também. O item aqui do meio, logo abaixo, de exercício, é um parâmetro de atividades. É um histórico, na verdade, de atividades que você tenha desempenhado durante o dia, tá? Como eu não fiz atividade nenhuma hoje, ele também não vai me dar histórico nenhum, né? Nenhum, nem outro. Mas conforme você vai fazendo algumas atividades, você vai construindo um pequeno histórico aqui, para que você possa ir verificando o seu desempenho ao longo do dia, tá? A próxima opção aqui é a de tempo, onde você vai clicar aqui, e vai ter aqui todas as relações de tempo do dia, temperatura, umidade relativa do ar, enfim, você vai ter também o tempo, a previsão do tempo para os próximos dias e tudo mais. Esse aqui é exatamente a mesma coisa, esse aqui só não vai exibir nada porque ele não está pareado com o meu smartphone como o GTS está. Como próxima opção, a gente vai ter aqui o player de música, tá? Como nenhum dos dois tem armazenamento interno, para que você possa armazenar suas músicas dentro deles, você tem um player de música que consegue controlar as músicas do seu smartphone, tanto em um quanto em outro, se eles estiverem, obviamente, pareado com o seu smartphone. Aí você pode trocar de faixa, aumentar o volume, retroceder faixa, e por aí vai. O próximo item aqui da lista são as notificações, obviamente você vai ter o histórico de notificações de tudo que você receber aí de notificação ao longo do dia. Você só consegue receber, você não consegue enviar nenhum tipo de mensagem, tá? Ele só recebe notificação e mais nada. Tanto o GTS quanto o GTR também. Como próximo item, a gente vai ter aqui os alarmes, onde você pode pré-estabelecer aí alguns horários para que os aparelhos despertem você, caso seja do seu interesse que isso aconteça. Deixa eu retornar aqui para a parte de alarme do GTR. E embaixo a gente vai ter um lembrete, né? De eventos, qualquer coisa que você queira que eles lembrem você, tá? Você quer, às vezes, sei lá, uma data específica estar lembrando de uma situação X. Você vem aqui em lembrete, ou aqui do outro lado você também procura a mesma opçãozinha, só que em inglês, que você vai ter aqui a situação do lembrete para que você possa escolher uma situação X aí para deixar o aparelho de backup para você. Bom, como próxima opção, a gente vai ter essa opção aqui, ó, mais, tá? Ou more, em inglês, onde você vai clicar e vai abrir exatamente aqui, ó, as mesmas opçõezinhas aí para você, tá? Você vai ter como primeiro item, na verdade, a bússola, depois você vai ter o cronômetro e, por último, você vai ter aqui uma espécie de contador regressivo, tá? Tanto em um quanto no outro aqui embaixo. Um pouquinho difícil de manusear os dois simultaneamente aqui, mas a gente vai tentando. E, logo aqui embaixo, ó, a gente vai ter essa terceira opçãozinha aqui, na verdade, quarta opçãozinha aqui, que é para encontrar o seu aparelho, né, o seu smartphone que estiver pareado com ele, né? Caso você esteja encontrando, você vai acionar essa opçãozinha aqui, o seu smartphone vai dar um bip aí para você tentar localizar. E, por último, a gente vai ter as configurações, né? Você vai clicar aqui tanto em um quanto em outro e você vai ter, basicamente, aí, as mesmas situações, tanto em um quanto em outro, ó. Você vai ter aqui a watch face, que você pode acessar diretamente por esse menuzinho, tanto em um quanto em outro. você vai ter aqui o tempo de tela, né, que você quer que a tela fique ligada, tanto em um quanto em outro. Você pode permitir que a tela fique ligada por até 15 segundos. Obviamente, quanto mais tempo você deixar a tela ligada, menor vai ser o tempo de autonomia da bateria dos aparelhos, né? Continuando aqui, a gente vai ter essa opçãozinha aqui para que você possa estabelecer uma função de acesso rápido para esse botão aqui do Amazfit GTS. E no Amazfit GTR, você vai ter também a mesma situação mas aí, ó, para estabelecer uma função para esse botão aqui, tá? Então, tanto em um quanto em outro, você pode aqui estabelecer funções específicas para que eles desempenhem alguma atividade ou acabem servindo de atalho para algum tipo de monitoramento que vocês queiram trabalhar com o aparelho, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, para que ele seja um freqüencímetro, você pode ter um acesso rápido às notificações e por aí vai, tá? Inclusive, para os exercícios também. Você pode deixar tanto um quanto o outro desempenhando esses botões aqui para que você acesse de maneira mais rápida algumas modalidades de exercício específicos. Nessa do meio aqui, você vai ter a opção de Always On Display, onde tanto um quanto o outro vão ficar exibindo aí, mesmo com a tela desligada, as horas, para que você possa estar sempre verificando as horas, mesmo com a tela apagada. Obviamente, isso vai fazer também com que a bateria tenha um menor tempo de autonomia. E, por último, você vai ter sistema nos dois, onde você vai poder aqui fazer o reboot dos aparelhos, você vai poder fazer o reset, ligar e desligar e por aí vai, tá? Dar um reset de fábrica e por aí vai. É nessa opção aqui que você vai acessar. Em termos de precisão, por exemplo, do monitoramento cardíaco, os dois são muito bons. Eles trazem valores muito próximos aí um do outro. Em termos de precisão de GPS, os dois também são muito próximos, tá? Apresentando resultados muito próximos. Trazem aí uma acuracidade muito boa com relação a isso. Ambos possuem aí o mesmo tipo de chip, que é o chip da Sony, que equipa, inclusive, algumas unidades da marca Polar. Em termos de sensores, ambos também apresentam o mesmo tipo de sensor. Como vocês podem ver aqui, a caixa deles é totalmente blindada. Os dois também possuem carregadores magnéticos, onde eles se acoplam aqui por magnetismo diretamente aqui na parte de trás dos smartwatches. Os dois possuem esse tipo de pulseira que sai fácil, sendo que esse aqui é de 20 milímetros e essa pulseira aqui é de 22 milímetros, tá? Essa pulseira é mais comum de você encontrar no mercado, inclusive de marcas de relógios que não são smart, tá? Essa aqui você já vai encontrar um pouco mais dentro de um segmento X, mas também é fácil de encontrar. Principalmente se você tiver o Amazfit Bip e você já tiver outras pulseiras dele, você vai conseguir utilizar tranquilamente aqui no Amazfit GTS. Com relação ainda a esportes, em qualquer uma das modalidades de esporte que eles conseguem monitorar, você consegue estabelecer marcos para que os aparelhos fiquem te notificando a cada marco que você conseguir concluir. Por exemplo, distância. Você pode estabelecer uma distância X onde, sei lá, durante uma corrida você quer que daqui a 5 quilômetros eles avisem você. Eles vão avisar. Basta você ir lá e selecionar a distância, o momento, né, ou a distância ou o tempo, por exemplo, que você quer que eles avisem, notifiquem vocês, tá? Isso também serve, por exemplo, para caso vocês queiram que depois de um determinado gasto calórico os aparelhos também te notifiquem. Eles vão fazer isso. Então tem uma série aí de personalizações que vocês podem fazer para que os aparelhos acabem indo, notificando vocês ao longo do percurso do exercício que vocês estiverem fazendo. Em termos de preço, os dois estão muito próximos um do outro. Eu vou deixar links tanto para que vocês possam importar caso seja interessante para vocês, mas vou deixar links também das lojas que forneceram esses aparelhos aqui para mim que estão aqui no Brasil, tá? O GTS foi fornecido para mim pela Market Cell Shop. Vou deixar o Instagram dos camaradas aqui embaixo caso vocês se interessem. Fala que foi pelo canal em análise que vocês viram esse smartwatch aqui que vai rolar desconto, tá? O Amazfit GTS. Já o Amazfit GTR aqui ele foi fornecido pela Mitec. Eu também vou deixar o Instagram dos camaradas aqui caso vocês se interessem adquirir aqui no Brasil. Na verdade, eu só vi uma vantagem aqui que o Amazfit GTS tem em relação ao Amazfit GTR porque assim, até então o Amazfit GTR ele está saindo na frente por ser em português. Ele apresenta todas as funções que o GTS apresenta porém ele está todo em português. A única vantagem que o GTS, na minha opinião tem em relação ao GTR é isso aqui, ó. Vou selecionar essa watch face aqui. Essa watch face é a watch face padrão que vem nele por padrão. E essa watch face aqui ela tem um diferencial que eu já expliquei isso no vídeo de análise desse aparelho aqui então eu não vou me aprofundar muito. Mas, ó. Se eu segurar aqui como se eu fosse trocar a watch face novamente vocês podem perceber aqui, ó que tem um lapisinho aqui indicando que você pode, ó customizar essa watch face. Então, pronto. Todas essas partezinhas três partes aqui na verdade essas três faixas aqui que estão destacadas você pode customizar. Por exemplo, aqui em cima se você clicar aqui, ó você pode ir alternando o que ele vai te mostrar, tá? Como aqui no meio também por exemplo, aqui ele está monitorando mostrando um visual rápido aí do seu monitoramento cardíaco mas você pode, ó ir clicando ele altera ele passa pra tempo, né? Pra você ver como é que está o tempo ao longo dos dias se você clicar de novo ele vai te mostrar alguma mensagem que você queira que ele te lembre e por aí vai. Tá aqui, são quantos passos e por aí vai. Assim acontece também com cada uma aqui, ó dessas três bolinhas aqui embaixo onde você pode alternar o que ele vai te mostrar aqui, ó tá vendo? Pra mim isso é super interessante é um diferencial sem dúvida em relação ao GTR que eu não vi pelo menos eu não encontrei nenhuma watch face no GTR que também tem esse tipo de situação onde você pode customizar a tela inicial dele. Bom, galera como a gente pode ver durante o vídeo aí os dois são muito próximos em termos de desempenho muito próximos em termos de funcionalidades mas ficou faltando um item pra ser falado durante o vídeo que foi bateria os dois também são basicamente idênticos em bateria durando uma média aí de duas semanas se você ficar pegando leve no GPS, tá? se você puxar muito o GPS aí baba você vai ter aí uma semaninha no máximo usando monitoramento frequentemente e tudo mais duas semanas é um uso misto entre notificações sempre ligadas e GPS vez por outra com algum monitoramento de exercício também dito isso no resto os dois são absolutamente idênticos tá? eles possuem as mesmas funcionalidades como eu acabei de mostrar inclusive os preços são muito próximos um do outro vai depender basicamente aí do seu gosto se você curte mais um quadradinho é esse aqui mais um redondinho vai pra esse lado aqui esse aqui é um pouquinho mais classudo porque ele tende a ter essas pulseiras que combinam mais aí com uma roupinha um pouco mais esporte fino vamos dizer assim mas em compensação esse aqui tira uma ondinha meio que de Apple Watch então vai depender aí do gosto que você tenha pra um ou pra outro bom, se o vídeo ajudou vocês deixa aquele like aí se inscreve no canal ativa o sininho de notificação pra que você fique sempre por dentro de novidades até o próximo vídeo e bye bye e aí Tchau.